Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje estamos indo pra Nova York Eu mal cheguei de Houston, faz 4 horas que eu cheguei de Houston Já tomei um banho, já me troquei, estou indo direto pra Nova York Vamos embora? Vamos embora, mano, estamos muito Partiu Chegamos Chegamos Chegamos, só que ainda não é Nova York Qual o nome da cidade aqui? New York E lá é Nova York, tipo, New York, aqui é New York Ah, sim Então vai demorar um pouquinho mais pra chegar em Nova York Tô louco Mano, chegamos bem cedo aqui, bem cedo Então hoje eu vou tentar registrar tudo em Nova York Vai ser um dia em Nova York Um dia o Renato em Nova York Vai ser muito massa O John tava falando que esse aqui é o mesmo aeroporto Os do filme Esqueceram de Mim Acho que dois, não sei É o mesmo aeroporto, John? Desqueceram de mim? É o mesmo aeroporto, cara O mesmo aeroporto, mas que no filme ele tá mais velho Agora ele tá mais bonitinho Foi gravado em 1900 não sei o que, mano Esqueceram de mim na época que minha mãe era nova Sim, sim Mãe, todo respeito Eu não quero falar que você é velha não Falou já, já falou, meu amigo É você, mãe Bom, chegamos definitivamente em Nova York Logo aqui na minha frente já tem Times Square É aqui que a gente vai ficar, é esse hotel? É esse hotel, é do lado Do lado? Tipo, tem Times Square aqui pra você Tipo, 20 metros nessa frente Porém, a gente não vai entrar na Times Square agora A gente vai subir lá no parque Vai aguardando essas coisas Depois a gente vai comer um pouquinho Olha quem chegou Que andar que estamos? Num andar bem baixinho Tipo? 50 Tipo, o mais alto É, tipo isso Meu Deus Dá pra ver Times Square aqui do quarto ou não? A Times Square fica mais do que do lado Mas dá pra ver bem a rua Você vai ver lá Ok Bom, este é o hotel Deixa eu ver, que medo é esse que você tá falando? Que medo, João Borges, que medo? Caraca, 50 Deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus Cara, a gente tá no céu Olha lá Muito alto Caraca E aí, João, João, gostou? Nossa senhora É aqui que a gente vai ficar, galera Hospedado por alguns dias Muito, muito alto Meu Deus E a Times Square, mano? É aqui do ladinho Do lado aqui, ó Muito, muito louco Bora sair pra comer alguma coisa? Bora, tem que soar meus dentes Que ela sai meus pés Tava esperando vocês pra isso Ok Bom, a gente saiu pra comer Olive Gardner Acho que é esse o nome certo É? Não, é Garden Vai ser Oliver Gardner Não, é Olive Garden Olive Garden Ok, ok Que no caso é aquele macarrão Eu já comi uma vez em Orlando É muito bom Muito top Six, que que você tá tão animado, mano? O que aconteceu? Você quer ver o Homem-Aranha? Eu gostaria Pra quem não sabe Essa aqui é a cidade do Homem-Aranha, tá? É que o Homem-Aranha sai soltando dentro do que lado É que todo esse filme é feito Não sei os novos Mas eu sei que o Homem-Aranha 1, 2 e 3 Foi feito aqui, né? Cadê? Você não viu nem o Homem-Aranha? Ainda não, mano Eu tô na esperança dele soltar o Matei aqui agora E aparecer na janela aqui Fazendo um símbolo pra tirar uma foto E nossa amiga aqui tá tudo Gangger Gangster E mano, olha que louco O nosso hotel é logo aqui na frente E logo aqui, ó Atrás do hotel Já é o Times Square também Então vamos almoçar Mano, que viagem doida, cara Sair de um avião de Hillsong pra Orlando Mal cheguei em casa E já entramos no avião pra New York A viagem tá doida, mano Essa viagem pra Estados Unidos tá muito louca Tô curtindo, tô curtindo Olha só o meu prato, mano Que coisa linda Meu Deus Que delícia, mano Que delícia Do Afren Eu do John Bom, almocei E olha quem a gente encontrou aqui em Nova York É o senhor Edu A gente encontrou não Eu vou falar a verdade aqui Eu encontrei o Renato dormindo Olha a cara dele solo Não, vira, vira É, mano Eu comi Esse Oliver Gardner aí Não sei o que que é E eu fui pro hotel e capotei, tá ligado? Fui pro hotel e capotei Aí o Edu me acordou pra animar Pra gente ver isso aqui Essa Times Square Que é maravilhosa Olha isso aqui, meu amigo Tá, agora dá pra ver melhor Porque de dia Mas tá de dia Não, não, não Mas já tá escurecendo já Não, mas tá de dia ainda Ok, mano É cheio de telão, cara Que louco Seguinte Preciso ir na Best Buy Eu tenho que ir rápido Ok Go Eu não lembro Eu acho que é pra cá Mas vamos Tá Preciso ir na Best Buy Pra comprar umas baterias pra câmera Porque eu deixei todas as baterias lá na Amazon Breakfast Oh, mas tá mal acostumado já, hein? Vai lá pra frente ainda A Times Square é gigante Gigante a Times Square Olha aqui, galera, ó Caraca Mano, olha isso aqui Você tem que entender uma coisa Eu fiquei sabendo que é o quê? Sabe esses prédios aqui do lado? Sei Tem muito prédio que resolveu fechar o prédio Porque não compensa alugar o salãozinho, os escritórios dentro Sendo que tipo, o aluguel do telão é mais caro do que alugar todos os escritorinhos do prédio Então eles fecham os prédios Pode reparar que tem muito prédio aqui que é fechado, entendeu? Por causa que eles preferem alugar o telão Tem muito Aqui deve ser caro do caro com caro Todas as publicidades, as publicidades mais caras do mundo estão aqui Tudo, tudo Meu, dá pra entender, olha isso Tudo, mano Coca-Cola, Pepsi Mano, tem tudo Só faltou a publicidade do iPhone novo, né? Não vi ainda Provavelmente deve ter algum telão aí Mas como aqui em Nova York é o lugar da Apple Eles fazem só na loja da Apple Porque a loja da Apple que é 24 horas Ah, sim E outra Nem lançou o iPhone ainda Então quando lançar, falta certeza que aqui vai estar Vai estar vários telão, seu dedo Mano, é muito grande, cara Você olha pra cima, tem prédio, tem prédio, tem prédio, tem prédio E os telão são perfeitos, sabe? Quando eu olhava assim, em vídeo, nas fotos Eu jurava que ia ser tudo os telão meio... Sabe várias televisão? Mas não, é tipo, parece que é uma TV grande E é isso É bonitinho É bonito Não é borrado, não tem bolinha, não tem nada Nada, nada É, o negócio é louco Partiu o Best Buy? Chegamos na Best Buy Amigo, é longe, viu? Mas andou 10 minutos, Renato Caraca Aqui eu acho que é impossível pegar Uber e táxi Parando e gravando o trânsito lá Ah, verdade Já na frente, ó Mas olha que trânsito loucura, mano Galera, é isso aqui De manhã, de tarde, de noite Eu só sei de madrugada, se é assim Mas, mano, é muito trânsito, cara O tempo todo E o meu sonho Era ver esses taques amarelos, tá ligado? Mano, olha que massa Esses taques amarelos assim, ó Bem americano mesmo Enfim, ligamos na Best Buy De a pé Eu sei que aqui eu vou emagrecer, mano Vou conseguir voltar pra dieta E exercício físico Porque aqui nós estamos andando muito E espero conhecer vários lugares Eu queria ir pro Central Park hoje com o Renato Mas ele dormiu Navairo amanhã Ou de noite Eu vou dar a volta de helicóptero Eu vou ver Nova York por cima Se paga eu vou Eu quero Ok, bora? Vamos Eu acho que é que eles em baixo filmarem Tá Nova Yorkina é chato Ok Nova Yorkina não é igual a de Orlando Tá Então vamos comprar umas baterias E a gente já volta Bom, compramos a bateria O legal aqui é que tipo Todos os preços são iguais, tá ligado? Best Buy Todos os preços Bateria é o mesmo preço aqui O mesmo preço em Houston O mesmo preço em Orlando Tudo Isso eu achei legal Isso eu achei bacana Agora o que a gente vai fazer? Tem uma loja ali que eu tô louquinho pra entrar Chamada Five Billion É uma loja onde só tem coisa de 5 dólares Pode ter mais barato Mas nunca acima de 5 Ali ó Vamos lá Tá fechada? Bebe Hã? Bebe Tá fechada Tá fechada Eu nunca imaginei que ia ter uma loja dessa aqui Porque tipo aqui Aqui é a avenida da Griffith A Luiz Vuitton Da Kutigang Ali ó NBA E aqui é uma loja que só vem de coisa De 5 dólares pra baixo É só 5 dólares 1 dólar 5 dólares Eu acho que daria super certo Infelizmente não deu Já tá escurecendo Eu quero muito chegar de noite Pra completar esse ciclo Esse 1 dia em Nova York Eu quero muito ver Times Square de noite Quero muito Muito Deve ser muito irado Muito irado mesmo Olha o carro que a gente encontrou aqui O almoço do Camaro Porsche Panameira Branca Quem sabe um dia Quem sabe um dia Você falou que a gente tá indo? É A gente A gente tá vindo pra Times Square A gente só deu uma mudança aqui de rota De mais 10 quilômetros de a pé Porque a gente vai experimentar Um novo lanche Tá ligado? Porque o Edu tava falando Que é o competidor do Five Guys Tomara que seja bom Shaking Jack? Shaking Jack Adoro Quando eu saio com Edu É só comida Compras Comida Compras Me passeio Adoro Uau Conhece o lugar? Conheço Já aconteceu Esquecendo de mim aqui Já aconteceu Gossip Gears Já aconteceu um monte de filme aqui Cara Agora há pouco a gente estava no aeroporto Teve uma cena do filme Esquecendo de mim 2 Ou 1 Não sei E aqui também Aconteceu o filme Esqueceu de mim também Mano Aqui é louco E é muito grande também E olha o teto Que louco Nossa Olha aí galera Acho que foi ali que foi feito A maioria do Mano Nos dois lá Não dá pra saber É que tipo Agora tem uma loja da Emo Agora que eu vi É igual Mas é tudo tipo De mármore Tudo bonitinho Tudo da hora Cadê o restaurante? E é aqui que é a conexão Com todos os trens De Nova York Aqui embaixo? Não Ele tava circulando Nem sei por onde Só tem que dar pra pegar o trem Por aqui E onde? Cadê o lanche? Mano Eu não lembro se vai desse lado Ou do outro Mas vamos desse aqui o primeiro Ok Qual que é o meu? Qual que é o seu? Qual que é o meu? O meu sem tomate Esse é o seu? Não tem cara boa né? Cara, não Nem um pouco Ah, não sei Aqui, tomate Tipo, ser meio pra fora Tá ligado? Não sei Vamos ver Vamos ver se é um GTR mesmo Ou se vai ser um Panamera Hummm De hambúrguer Ganha no Five Guys Não é Bem mais saboroso Não é porque você já comeu o Five Guys Não pode ser mano É bom né? É muito bom Esse aqui é top Ah, batatinha Brou a batatinha Não é aquele dos chips? Parece que ela é ruim Mas não é ruim Se liga É uma batata Mas esse hambúrguer aqui Meu amigo Nota dela Não sei se ele é mais salgado Que ele é muito mais saboroso Acho que ganha do Five Guys É porque você já comeu muito Five Guys Agora prova o milkshake Sério O milkshake de morango É muito melhor que o de chocolate Qual que é o milkshake? Eu não sei Qualquer um Qualquer um Esse que é melhor que o que? É que tipo assim Aqui nos Estados Unidos Milkshake de chocolate não é tão bom É o de morango que é bom Prova esse milkshake Mas eu não entendo Cada lugar que você me leva Tem o melhor milkshake da vida Five Guys Esse é o melhor milkshake McDonald's é o melhor Esse é o melhor Esse é o melhor de morango Decidiu? Vamos aí então Tem razão Melhor hambúrguer E melhor Você não tem em Orlando não? Tem Tem? Tem O que você mandou eu vou lá? Ah, eu vim que eu sei lá Mas eu falo que a Coca é a melhor aqui também Vou experimentar a Coca Vamos ver se a Coca é a melhor A Coca é igual Ai, então Hambúrguer dos deuses, meu amigo Esse é um verdadeiro hambúrguer Muito bom Muito bom Adorei Bom, comemos Mais uma vez Agora já aconteceu o que eu queria Eu queria que anoitecesse logo Por incrível que pareça Aneteceu rápido demais E agora é daqui pra Times Square Que agora sim a Times Square Tem aquele charme todo Que é sem de tudo Tem propaganda Agora sim dá pra ver tudo direitinho E tirar aquelas fotinhas Com o Instagram Sabe que engraçado? Hã? Você falou Conheceu muito cedo O cara tá tão acostumado com Orlando Esconhece 8 horas Que aí esqueceu Que tipo aqui Esconhece igual no Brasil 6 horas da tarde Ah, verdade É, esconheceu normal Tamo chegando Tamo chegando na Times Square, moleque Ó, lá Lá no fundo Com aquele monte de luz É lá Você pode ver, mano Que New York Fica muito mais bonito de noite Muito Assim que eu cheguei aqui Que foi de manhãzinha Eu já queria dormir, tá ligado? Porque eu queria muito Ver isso aqui de noite Porque de dia Aparentemente é uma cidade normal É uma don'tal, tá ligado? Da vida Tipo Houston Mas de noite Isso aqui de noite rouba cena, moleque De noite é a cidade Olha isso aqui, mano Tipo os prédios Vai mudando de cor do nada, tá ligado? Uma hora fica vermelho Outra hora fica branco Muito, muito louco Olha isso, cara Você gosta, né? Eu gosto Olha isso, mano É tela pra tudo que é lado É aqui, é lá Meu Deus Simplesmente impressionante Eu jurava na minha vida Que eu nunca viria pra cá Jurava Tipo assim Era uma parada que eu sabia que Era impossível Sei lá Dentro de mim eu falava Não, nunca vou Nunca vou conhecer Eu vi os caras indo Eu vi meus amigos indo Eu via todo mundo indo Só que eu não me via Nesse lugar E hoje eu tô aqui Nem parece que é real Parece que eu vou acordar Tipo lá na minha cama lá Ainda Ah, foi só um sonho Mas não Tô aqui, ó É real Dá um refiozinho, tá vendo? Sabe o quê? Dá um refiozinho? Bem pouquinho Porque tipo, mano Dois anos atrás Eu não tinha nenhuma bicicleta Direita, tá ligado? E tipo, chegar onde eu cheguei Eu sei que não é muita coisa Só que tipo assim É muito pra mim Do que eu tinha Do que eu tenho hoje Pra onde eu venho Pra onde eu vou Mano, tô realizando sonhos Que pra mim eram impossíveis E tô aqui, moleque Tô aqui, Times Square Espero ainda conhecer Miami Porque o Edu prometeu pra mim A gente não fomos ainda Porém, pagou com Nova York Nova York quer dizer, cara? É Nova York quer dizer Ah, você tem que ir num lugar também Qual? O Central Park Tem umas lendas aqui Pra... Ah, você falou Esse Central Park Só que é aqui que nasceu Os psicopatas Tipo isso? Fala esse... Falar que não tem de tanta gente Por quê? Porque parada é igual Inglês Quase Psicopata Por quê? Os caras têm medo? Tá lá, a moeda tá aí olhando pra sua cara Com risada Tá, mas é aqui que nasceu isso? É, é o Fortnite lá Lá no meio Lá no meio Pega o Tensola Skin Mano, não dá pra ver na minha câmera Não dá pra ver Mas tem tudo aqui, mano Tem tudo Tem Disney, tem tudo Não, o Edu O Edu já veio aqui umas 40 vezes E fica com essa cara de tonto De criança Duas vezes só, né, amigo? Mano, é muito massa Eu vou ficar aqui, acho que mais ou menos Em uns 2, 3 dias Espero voltar futuramente também Porém, a gente tem que fazer check-in também Em Miami Las Vegas Neve Los Angeles Neve Eu quero muito neve, cara Só voltar aqui no Rio de Janeiro Janeiro? Aham Provavelmente em Janeiro eu já vou estar aqui, mano O lago já vai estar tudo congelado Janeiro eu vou estar aqui Eu vou esquiar no lago Você tá louco, quer morrer? Ué Se o lago quebra, eu vou ver esse cara dentro Você morre Não dá nada, filho Sérgio Eu vou nesse Central Park Que ninguém vai de noite Ninguém Nenhum americano Eu vou comprar as lanternas aqui E vou meter o lago no Central Park E agora, o que é o plano? Dar uma passeadinha Eu vou voltar pro hotel Vou voltar pro moleque Depois dormir Que amanhã cedo eu tenho uma passeada de helicóptero Aqui ó por cima, ó Helicóptero? Pra ver tudo Ah, eu até iria, mas acho que eu tenho muito medo É da hora, é da hora Sei lá Ok, vou dar uma passeada aqui Vou tirar umas fotos pro Instagram Lembrando, se você não me segue no Instagram Renato Garcia, YT Tamo junto Bom, gente, chegamos no hotel E esse foi um dia em Nova York Eu sei que eu ainda não fiz nada, tá ligado? Nem andei direito A gente só foi comer Times Square Comer Times Square Hotel Só ficou por isso Porém, amanhã os rolês já tá marcado, meu irmão A gente vai tentar dar rolê de helicóptero por cima de Nova York A gente também vai no Central Park Que é onde dizem que tem aqueles piscopata dos parques, tá ligado? Piscopata não Maníaco do parque É, maníaco do parque É mais perigoso Que é mais perigoso o Edu tá falando Eu não sei, não sei Não tô acostumado com essas paradas Mas diz que aqui tem essas coisas Maníaco do parque Tipo assim, você não pode entrar lá de noite Não é recomendado A polícia fala não entre de noite Porque não é recomendado Enfim, enfim A gente vai fazer vários rolês Então aguardem Então esse é o meu de Nova York Se você gostou, mano Vai deixando o like Tamo junto Valeu, nóis E ui